Fafados porque a gente vai ter luta na tela! A gente tem santo o Team versus PFW! Agora vem como, hein? Tenta agora ali o jump. Três, quatro. Tenta agora o midzinho novamente. Não consegue nada. Bastante backtest. Ah, Lore faz. Tenta agora a Sarina. Não sei se é melhor. Conseguiu muito bem o 2-2. Não confirma direito. F2 magia. Tenta agora ali no D4. F2 magia novamente. Meu Deus, é como o Jedi falou no chat. O plus é psicológico nesse jogo. F2 magia de novo. Utiliza agora muito bem a Sarina. Tenta agora a magia novamente. Agora ativa o seu buffzinho diferenciado. O Jump Neto tá além aí. Joga descalço. Ah, Lore. Utiliza 21%. Tenta agora no backdash. Não consegue na trama. Agora no mid. A nossa grida Samara. 2-1. Funciona agora muito bem. Confirma sensacional. Vai ser round. E o round é da Samara. Jogadora da Phantom, Tim. Vê Samara aí. Olha a bala dele. Vamo lá, hein? Vamo lá, vamo lá. Que é luta na tela. Sensacional. Se aproxima agora muito bem. Opa. Entrou na mente. É cap armor do povo. Muito bem. Jogado 12% da Lore. Tenta agora a magia no neutro. Troca agora pro buff normal. 2-1. Não consegue nada no neutro. D1. 2-2. Tenta agora o D4. Aperta bastante o botão. Belíssimo. Confirma por bate agora da Lore. Um drops veio. D1. A Samara agradece. 2-2 ali. Aperta agora bastante. Tem as três barras. Qualquer confirm. A Samara agora pode quebrar. Não tô usando muito o verno da Lore. E usar o Mavado, hein? Não sei se é a melhor opção de camel. 2-1. Magia agora no neutro. Uma confirmação da jogadora da Phantom. 39% bem jogado. Está ali no neutro. Pode ser GG. Mas tem a barra. Quero agora muito bem com o Mavado. É tudo ou nada, hein? É uma decisão. Pode ser o primeiro 1-1. Vamo lá. Meu Deus. Meu Deus. Lore. Isso é uma mentirosa. Que confirmação sensacional da jogadora da TFW. Eu acho que mata, hein? Eu acho que mata. Eu acho que vai ser GG. Meu Deus. Olha o dedo saborou. Ai. Quebrou o pescocinho. Meu Deus. É isso. 45%. E é round por round, hein? Tá roto esse ou não? Treba no Copax. Treba no Copax. Vamos lá. Vamo lá. Mas agora ela tá sim. Fatal blow, hein? Teto 2-2-1 neutro. Não consegue. D1. Troca de o Pox. Teto 2-1 neutro. Não entendi. Foi nada agora. O Berret é punível. Eu acho. Meu Deus do céu. 1-2-3. A boneca bate estranho. 1-2. Tenta agora a Sarina. Teto 2-2. Pode ter confirmado. F2 magia. F2 magia novamente. 70 segundos. Que pressão sensacional por parte da Samara. A Lore tá esperando bastante. Eu não sei que ela tá querendo com essa defesa aí. Vamo ver. Trabalha agora no D4. 1-2. Não confirma. Quero agora muito bem com a Sarina. Sarina no neutro. Agora ativa muito bem pra poder se aproximar. 2. Poderia ter confirmado ali no D4. Não consegue nada. Vamo lá. É 50 segundos. Dramático demais. Agora sim. Confirme da Lore. E o dano vai vir. Agora sim. Vem a primeira vez malvado com drops. 1-2-3. Meu Deus. Resetzinho. Mentira. Mentira. É muita mentira. 33. Meu Deus. E no D1. Finaliza muito bem a jogadora da Play4in. E a gente tem 2-0. Ela tá 2-0 por parte da jogadora da Play4in. Vamo ver se a Phantom consegue adaptar. É tudo ou nada, Samara. Vambora. A Phantom tá contigo. Mas aí tomou a abertura. Utiliza agora muito bem a conversão. Opa. Agora sim. Tô vendo a conversão agora por parte da Lore. 32%. Faz o simples, né? Porque a gente sabe que a boneca bate. E bate muito. Desacerto. Sarina no Neutro. Não consegue nada. Ativa agora o buffzinho. Pra poder se aproximar. Não sei se é a melhor opção. Trabalha agora no mid. Backdash mid novamente. V1. Meu Deus. Mentira. A patada na cara. 2-0. Tenta agora se aproximar. Belíssimo tempo por parte da Lore. Tá muito difícil a vida da Samara. Agora sim. Confirme bem muito forte. Olha a jogadora da PFW. Jogando muito. 22% bem jogado. E Jump Neutro. 1-2-3. Do Ship Denning. Finaliza muito bem. Load Legends. E a gente tem Match Point pra jogadora da P4W. Complicado. 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 É. Adaptação. Agora tá difícil. Porque a Lore tá batendo muito forte. Trinta e sete por cento no tape jump. Trabalha no mid. 1-2-3. Que pressão sensacional. Meu Deus do céu. Agora sim. Ela pode ter uma abertura. Não conseguiu punir. Se tem de três. Agora trabalha no D4. 2-1. Confirme. Veio simples. Recap Armor. Doze por cento. Veio jogado agora a Madinha no Neutro. Tenta agora ali a Salina. Não consegue jump novamente. Tá muito difícil. Tá apertando demais a Lore. Meu Deus. Tá meio confuso ali. Consegue agora um bom grab. Tá vendo praticamente o Foros. No zie. Vídeo. Se torna muito forte. Se torna muito forte. Não conseguiu. A Lore agradece. Finaliza muito bem. 3x0. Lore. É o nome da partida!